Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar para vocês a berinjela maluca, uma receita super fácil, super barata e super simples de fazer. Você vai gastar três berinjelas, você corta ela em cubos, você vai gastar vinagre, azeite, maçã ou passas, ou uva passas, né? E vai gastar também pimentão. Então o que a gente faz? Primeiro a gente corta a berinjela em cubos e coloca ela de molho na água com vinagre. Você coloca a metade de água e a metade de vinagre até tampar a berinjela. O vinagre vai deixar a berinjela cozida. Quando ela estiver cozida, vocês vão escorrer aquela água e vai colocar os temperos. O tempero que você vai colocar pode ser pimentão, como eu pus aqui, eu pus pimentão, azeite, sal, cebola e também eu coloquei maçã, porque eu não tinha uva passas, mas com uva passas fica delicioso também. Então gente, é só isso, a berinjela maluca. É uma receita super simples, super barata, super prática de fazer. O tempo que você vai deixar ela é três horas de molho no vinagre. Se você não tiver esse tempo disponível, se você quiser comer ela antes, você ferventa ela para poder adiantar o processo, tá? Então fica aí a dica dessa deliciosa refeição que você pode comer como patê, na torrada, né? Com torrada. Também é um ótimo prato para final de ano, no Natal ou num almoço especial de domingo. Vocês vão ver aí a receita na descrição. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá um joinha e vamos ajudar o canal a crescer. Beijo!